Fala, galerinha! Beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Esse vídeo aqui é de The Fallen, galera, com a minha amiga Mara, galera. Tamo junto, galera! Fala aí, Mara, o que você tá fazendo aqui hoje, Mara? Eu jogo a The Fallen com a minha amiga Joers, olha só como ela é animada, ela é muito feliz. É isso aí, galera! Tamo junto, já deixa o like, se inscreve no canal e simbora, galera! Fala aí, Mimi, o que que tá escrito aqui, você que é inglês? É, bem-vindo ao The Fallen. Eu espero que você goste. É, você pode querer desligar as partículas... Desligar não, mas tipo, botar no... não sei que palavra é essa. É uma sugestão. Se você achar qualquer bug, eu vou tentar ajeitar. Galera, eu quebrei aqui, galera. Tinha um bagulho escrito aqui, galera. Ah, caramba, Mimi! Vem comigo, galera. Olha só, galera, tem vários mapas, galera. Nossa, não tinha nem olhado pra baixo ainda. É, galera. Lê aí, galera. É, galera. Eu sou a galera? Bem-vindo ao The Fallen. Esse mapa não tem história. É só cair. Tente sobreviver e... Caindo nos blocos. Nem todos os blocos vão ser água. É, passe 10 levels e... Você ganha. Achei que você vai fazer isso? E... Mantenha seus olhos abertos. Tem um mapa extra. Mantenha os olhos abertos? Tem um mapa extra se você acertar a última questão. Então, galera, vamos lá, galera. Clica aí, galera. Ah, não vamos ler, não. Foda-se. Por que que eu tô sem vida? Porque eu te bati muito. Galera, tem que pular, galera. Agora você tem que pular, galera. Eu pulei, galera. Eu pulei... Ó. Ai. Mimi. Mimi, eu morro. Caralho, eu cuspei muito. Eu catarrei muito. Minha nossa senhora gira, cara. Mimi. É aqui ou não meia? Não, é aqui. É aqui, é aqui. Caralho. Ai. Manil. Se fosse hoje, antigamente, eu dava. Que isso? Aí, ganhei, galera. Eu já tô aqui embaixo, galera. O que que isso aqui faz? Porra nenhuma. Parabéns, você conseguiu de primeira? Eu não. Dá pra ver ali uns rebuffs ali do lado. Ah, eu consegui de primeira, sim, com certeza, cara. Meu Deus, eu sou muito ruim nessa porra, cara. Cara, deu pra ver o teu como assim aí, mano. Caralho, cara. Tá começando a achar que isso aqui é uma péssima ideia, tá? Mimi. Meu Deus, Mimi. Como pode? É só no meio, bicha. Que meio aonde? É aqui no meio. Tem um buraco no meio. Nossa, não dá nem pra dizer. Mas tem correr, pular? É só correr. Correr, pular, é. Pôda-se, cara. Mano, você é muito pôda. Como fazer conteúdo desse jeito? Como que eu vou? Eu fui pro canto. Olha, eu vou... 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 Vai tomar na cor. Mano, você já tá com nove mortes, bicha. Calma aí, deixa eu olhar pra baixo. Mimi, de um buraco na frente. Mano, eu vou pegar... Eu vou pegar comida. Não dá pra pegar comida, galera. Até que pariu, Mimi. Não, calma aí. Oi! Caralho, galera. Vou se embora, galera. Mas nem agora a gente tá com fome, velho. Eu não tô com fome, não. Eu tô com... Ah. Cadê você? Ai, eu tô aqui. Ah, tá. Eu achei. Nossa senhora. Galera. Não, calma aí. Aqui, achei. Nossa, de primeira, Mimi. Você é louco. Não. Tô caindo alto, bicha. Porra. Olha aqui, ó. Meio difícil, mas continua fácil, né? Caramba. Easy. Caramba, você caiu do ladinho da água, velho. Pois é. Isso foi muito triste. Opa, boa, galera. O que que eu fiz aqui? Eu piso num negócio. A gente ia querer pâncer ali no G-Burf. Fiz a ver, que foda. Eu comprei mesmo você pra praia. Eu, hein? Eu não. Eu não. Eu não. Nossa, esse aqui é babado? Esse é babado. Nossa, Mimi fodeu. Eu não tô nem vendo a água, bicha. Ai, tá ali na esquerda. Tá na esquerda. Uh. Ai. Você passou? Aham. Boa, mamãe. Graças a Deus. Mas a mamãe tá onde? Olha aí. Eu perdi minha fome, já. É só morrer. Easy. Quis que eu regue, hein? Tô catando um negócio. Ai, é um slime. Tá no... Tá aqui no cantinho. Bem aqui onde cai mesmo, sabe? Ô, filha da puta. Na esquerda. Você viu? Esquerda? Não, não vi não. Ai. É aqui, ó. Aí vai aqui, ó. Aí pula. Aí tá aqui o slime. Ai, galera. Puta que pariu, Mimi. Não. Ai. Tá que pariu, caralho. Vai funcionar, hein? Juro pra você. Consegui, puta. Você sabe que eu não vou passar isso aqui nunca na minha vida, né? Eu espero que você saiba. Mimi. Ó. Esquerda, direita e esquerda. É isso. Caralho, cara. Eu vou. Eu vou. Não vai, Mimi. Tá tudo bem. Você conseguiu, acredita? Eu não. Se circassio conseguiu, como você não consegue? É que aí, né? Eu não sou circassio. Eu não. Tem. Eu morri na primeira pilha, ó, que ali, cara. O rato acredita em você também, mano. Todos nós acreditamos em você, mano. A galera de casa acredita. Não faça isso. Cara, não dá, cara. É impossível isso aqui. Inviável. Insalubre. Vai tomar no cu. Mano, você tá quase lá, Mimi. Não tem como eu virar. Não tem como eu virar rápido essa de graça, cara. Não tem como. Tem sim, Mimi. Eu consegui. Mano. Eu vou desmaiar. Eu juro que eu vou desmaiar. Na próxima morte. Também não dá. Eu acho que você tá muito estressada. Eu acho que você tem que se acalmar um pouco. Por que eu vou tentar jogar essa caralho inferno, buceta? Caralho! Pô, eu carrei no bagulho branco! Relaxa, Mimi. Isso aqui não faz bem, não, cara. Isso aqui não faz bem, não. Mimi, você tá só com 42 mortes só. Relaxa. Isso aqui não faz bem, cara. Meu coração... Eu vou morrer do coração, hein? Eu vou infartar aqui, hein? Caralho, que ódio! Não sei, eu vou morrer do coração de novo! Ai, galera. Péssima pessoa que você encontra pra fazer conteúdo que não vai ter, viu? Só vai ter um passado no áudio! Boa! Vai tomar no cu. Vai se fuder. Lixe o mapa de... Caralho, vai tomar no cu. Eu vou fazer um compilado de todas as lives que você tá passando. Vai tomar no seu cu. Você também. Vai pra porra. Você também. Foda-se. Aí, Mimi! Boa, galera! Simbora, galera! Eu vou infartar jogando essa porra, eu juro. E agora? Meu Jesus! Oxi! O cara, tem que ca... Eu caí lá embaixo. Tem que cair numa dessas telé... Como é o nome disso? É... Coisinha... Mimi! Aí é babado! Mimi, eu spawnei caindo. E aí? Qual que... Qual que faz? Consegui! Você tá spawnei caindo? Tô aqui! Boa, Mimi! Caralho! É isso aí, galera! Simbora, galera! Bicha! Boa, galera! Simbora, galera! Olha o... Olha ali, do outro lado. Ah, de boa, galera! É normal, galera! É normal, mãe! Onde é essa porra? Nem sei. Eu acho que é ali no canto. Lá na puta que eu pariu. É, acho que é ali no canto. É aqui mesmo. Consegui, já. Galera, tem que cair no slime, galera. Aquilo ali é mentira, Mimi. Aquilo ali é um void. Mimi, é um bloquinho de slime. Você acredita? Eu acredito. Eu vi agora onde ele está. A mãe tá on, caralho! Ah, não! Eu caí do ladico! Mimi, você tem que... Calma, galera. Galera, Mimi, você tem que pular e tem um... Você tem que subir aqui, ó. Subi? Ah lá, eu te truquei e ele falou. Ele perguntou. É, você vai cair no slime, daí você vai pular muito alto e você vai cair aqui num... Tem uma pontezinha aqui, Mimi. Olha eu. Puta que pariu, bicha! Eu acho que você está pedindo muito da minha capacidade mental. Mas é bem fácil. Você só precisa cair no slime. Ah. Num slime. Eu acho que o problema é cair. Ai, filha da puta! Não, Mimi, você está esperando... Boa! Ah, não. Eu estava esperando isso mesmo. Foda-se! Mimi, eu vou te tutar dessa porra aqui. Vou queitar dessa merda. Não vai, Mimi. Só faltam alguns leves, mas... Alguns! Não, eu estou falando sério. Eu vou cortar. Não, não, não. Eu vou tomar no corpo. Caiu de onde? No vento? Mimi, você está cometendo o mesmo erro. Tente mudar o seu erro. E onde nesse caralho? Aqui no... Aqui na ponte, bicha. Você vai ter que se morrer agora. Cara... Eu falei, bichola. Gay. Bichérrima. Mas eu não sabia para que lado que era. Ai, eu caí na primeira piroca, cara. Ai, cara. Eu não acredito. Nunca mais eu vou conseguir. Você sabe, né? Nunca mais. Se você conseguir, eu vou passar ele no pau ali. Nunca mais eu vou conseguir passar isso aqui. Nunca mais. Não é mais. Nunca mais. Nunca mais eu vou conseguir. Foda-se. Não consigo nem falar mais também. Vai sim, galera. A vida é feita de erros. Mimi, eu caí, Mimi. Bichérrima. Eu não consigo chegar aí. Mano, eu caí, Mimi. Eu fui... Eu desvertei o xixi, velho. Mimi, ó. Você tem que pular. Comigo eu vou cair nessa buceta, cara. Ai, buceta. Você fica apertando o CTRL? Não. Então você tem que correr, bicha. Porque senão você não chega ali no slime ali, ó. Aí você pula e sobe. Ai, eu tô chegando sem nem apertar essa porra. Eu não tô nem enxergando mais. Olha lá. Vai tomar no cu. Saúde. Não dá pra chegar nessa porra. De novo, não dá. Primeiro que eu não vou conseguir nem pular em cima. Eu vou cair lá, vou pular 5 mil vezes e vou ter que me matar, senão eu não vou conseguir pular. Eu peguei uns pão aqui pra eu comer, Mimi. É... Não funciona. Calma aí. Bom, você tá aqui já. Olha meu pão. Você viu meu pão? Olha meu pão. Caramba, que felicidade eu tô, Mimi. Você nem acredita. Toma um pão aí, Mimi. Consegui, Mimi. Gente. Mimi, tem lava aqui, Mimi. Tem que descer aqui na lava, né? É... Tem que mirar na lava da próxima vez. Tem que mirar na lava da próxima vez. Agora qual lava que é? Ó, tem um bloco aqui, ó. Você quer testar? Mimi, não. Tem bloco aqui. Então é aqui, ó. Então é no outro. Então vem, galera. Galera. Não é, Mimi. É sim. É sim, mas tem que descer. Uai! E agora? Como vai coisar se o bagulho dá 48 milhões de dano? Galera, consegui, galera. Eu acho que tem que descer direto na lava, Mimi, não é? Ai, é mesmo. Mas eu consegui já. Ai, porra. Ah, meu Deus. Mimi, cai na água. É dentro da lava. Mas eu não vou conseguir... Dá pra descer sem ser aqui? Ah, eu consegui. Você tem que cair no slime. Você não pode cair no chão, não. Senão você morre. Não, morri. Aí, boa, Mimi. Mas eu tomei dano porque eu queimei. Não, aí não, Bi. Já parei. Vem aqui na água aqui, ó. Água, Mimi. Calma. Boa, Mimi. Boa. Isso eu te bater. Se você me matasse, eu ia ficar muito... Eu jamais faria isso com você. Eu ia quitar dessa merda. Eu jamais faria isso. Ah, eu lembro isso aqui. Isso aqui é um buraco no meio, ó. Nossa, o buraco no meio vai ser babado. Eu nem vi isso na minha vida. Eu lembro que eu assisti o Circaiso na época. Nossa, tem dois buracos. Puta que pariu. Mas a do meio é mais fácil, que não tem nada ali no meio. Ah. Você. Ai, quase. Ai, errado. Ai, foi o Pico. Consegui, porra. Eu não vou finalizar isso aqui com toda a minha sanidade mental, não, tá? Foda-se. Mas sim, galera. Cara, eu tô com muito ódio. Você não tá entendendo? Calma, Mimi. Tá tudo bem. Calma o caralho. Eu não consigo passar de um bagulho sem morrer 300 vezes. Não, Mimi. Não, minha pica. Caralho, galera. Você quase conseguiu, Mimi. Tô fazendo isso toda vez que eu pulo. Eu não foda-se. Pulo errado. Eu não tenho nem força pra brigar mais. Aí, Mimi. Boa. Toma pão. Você quer pão aí? Toma pão, ó. Quero pão, né? Eu me joguei sem querer. Foda-se. Ai, morri. Ah, Mimi. Eu perdi meu pão, mano. Eu não sou um dia, não, bicho. Nem eu. Não tô morrendo ali. Pica. Ah, achei. Bati o meu dedinho. E eu tô a ponto de infartar. Eu juro pra você. Você precisa relaxar. Olha a minha pistola hipnótica. Essa aqui é a minha pistola hipnótica. Nossa, Mimi. Me deu um ódio de você agora. Que eu não consigo nem explicar. Não, que absurdo, velho. Só porque eu imitei o Pionguiléu, mano. Eu não consigo nem explicar. Foda, né? Mimi. Eu vou queitar dessa merda, tá? Foda-se. Eu não quero mais jogar só. Não consigo. Eu não consigo jogar isso. Não, Mimi. Eu preciso de conteúdo. Não consigo. Vai jogar. Sei lá, cara. O jogo. Vou te infartar, de verdade. Eu estou muito triste. Então me dá TP. Ai, eu perdi o espirro. Eu vou chorar, cara. Acabou. Acabou. Já era o último. Ah, que merda, meu. Não aguento mais. Vou fazer essa porra, não. Ai, você me bugou, porra. Eu não vou fazer essa merda, não. Só por esse mapa aí, cheio do caralho. Eu vou fazer essa porra, não. Quantas alavancas a gente viu. Nem sei. Ah, pelo amor de Deus, velho. Os caras quebram aqui a regra do Seix. O quê? Seix. Daí. Joga aqui. Wrong, sorry. Foda-se, idiota. Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Pode quebrar essa porra aqui, não? TP. Tem TP, meu amigo. Você está aqui? Eu não vou jogar outro caralho desse aqui, não. Estou avisando. É aqui? Legal, é o... Tem dois TP no final. É. E não tem nada. Foda. E agora? O quê que... E agora a gente sai do jogo. Olha só. Você vai cair. Não. Tapioca. Pioca. Oca. Tá. Mano, bacana. Foi um bagulho... Legal. É o Sky Falling... É. Ao contrário. Ah, legal. Acabamos, eba, galera. Se você gostou, galera, deixa o like, galera. Tamo junto, galera. Tá bom, meu amigo. Chega.